O sorriso dos operadores de investimentos diz muito sobre o humor do mercado hoje. Depois de dias de ansiedade, a tranquilidade reina por aqui. A bolsa de valores teve alta. O dólar, que chegou a R$ 4,23 no começo da campanha presidencial e veio caindo na medida em que Bolsonaro ganhava força, chegou a R$ 3,58 nesta segunda-feira. O menor valor desde maio. O mercado financeiro depende muito do humor dos investidores estrangeiros, inclusive. Então, quando tem um grande fluxo de vinda de capital estrangeiro, que é o que a gente viu nas últimas semanas, pré-eleição, isso acaba afetando o dólar que teve essa queda nos últimos dias. Mas o que o brasileiro, o trabalhador comum, tem a ver com isso? Muito mais do que a gente imagina. A nossa moeda é o real, mas quem dita as regras na economia é o dólar. Quando ele sobe, puxa a inflação. Aí, sobe tudo. Sobe a gasolina, os produtos no mercado, até o pãozinho nosso de cada dia. Ainda bem que voltou a cair. O dólar, o preço do pão, ainda não. Está caro. Precisa baixar, sim. É que o José, dono da padaria, compra o trigo importado. Só nesse ano, o trigo subiu quase 30%. Em torno de 30%. E com isso, as farinhas também, que é a nossa principal matéria-prima, subiu os 30%. Só que não é só isso. Todas as questões operacionais, tipo gás, água, energia, tudo subiu muito acima da inflação. O mesmo vale para a indústria têxtil metalúrgica de automóveis. Tomara que o bom humor continue. Acredito, sim, que o dólar permaneça mais estável.